Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros, sem nada amar Olá Rio de Janeiro, olá Brasil, estamos começando mais um Sem Frescura Hoje eu estou aqui com Paula Alessa, psicanalista e Babi Xavier Representadora, cantora, atriz, futura psicóloga Futura psicóloga O que mais? Mãe, muito importante, mãe também Mãe também Mãe de quantos? De uma só De uma só? Faz 15 anos agora Nossa A minha vai fazer 7 esse ano ainda Então Está no que agora? Ela me passa todas as colas Como cuidar, o que vai acontecer de problema Isso é muito bom, você está na fase do filme lá que saiu agora Pois é, o filme eu fui assistir Tudo, eu dei uma olhadinha no trailer e falei assim, tenho que ver com a minha filha Qual? O Fala Sério Mãe? Eu vi, chorei a Bessa Eu também Chorei Chorou também? Ele foi comigo e tá Não tem filho, mas enfim Gente, eu vou no embalo, elas tem um programa no YouTube, certo? Isso, as Psicoleguinhas Psicoleguinhas e lá elas tratam de assuntos de forma assim, bem... Leve Leve e descontraída e tipo uns spots assim, muito rápidos, né? Sobre vários assuntos muito interessantes de hoje em dia, né? Da atualidade Então eu queria propor pra vocês, a gente faz essa coisa meio saia justa, meio que não, né? Não ligo de falar de outros programas, não? É... Adoro! Tipo a gente jogar uns assuntos aqui em pauta e a gente debater sobre eles, o que vocês acham? Acho legal, acho legal Aquela sala da academia também, né? E depois eu vou fazer umas perguntas individuais sobre vocês, pode ser? Pode sim Vamos lá então? Eba! Muito obrigada por estarem aqui, tá? Obrigada pelo convite Babi, acompanho há muito tempo, desde... São 25 anos aí de... Erótica, né? Erótica, né? Erótica, né? Erótica, a gente vive É, há bastante tempo Meninos, então tá Eu queria começar inspirada por nós mesmas Uma coisa meio complicada que eu vou falar, mas enfim, vamos ver se vocês me entendem A mulher de hoje, independente, com filho ou não Que trabalha, se sustenta, volta pra casa, tem a casa, tem o marido Por mais que às vezes tenha uma ajudante em casa A gente sabe que a vida da mulher ainda é bem diferente da vida do marido, né? Do homem, no caso Claro que tem algumas exceções, né gente? Mas generalizando... Aham, tá bom Meu marido falando que com ele é diferente É, só que não, né? O trabalho nunca termina É, ah, mulher hoje é independente A gente fala muito disso, a mulher hoje é independente Mas ao mesmo tempo a gente luta por mais espaço Por um salário equiparado A mulher maravilha ganhou, no filme Arrasou Ai, ganhou um salário baixíssimo, ela disse As pessoas fazem protagonista, mulher e homem O homem ganha mais que a mulher Em muitos casos, em várias empresas Enfim, muita coisa ainda tá... Como vocês veem o papel da mulher hoje em dia na sociedade? Vocês acham que precisa mudar o quê? Vocês acham que já tá legal? Não, tá longe de estar legal Quando você tem um companheiro É difícil ter um companheiro hoje em dia, né? Porque cansa muito Ah, isso foi até tema, né? De o nosso programa de relacionamento De relacionamento A gente tá querendo abordar, em especial, a mulher de 40 Que é um pouco da vivência nossa, né? Do que a gente tá passando agora Por causa da sua também contemporânea, então É, da mesma... Balzacianas É, quase da mesma geração Inclusive, quando a gente fala balzacianas, né? Muito tempo se usou isso de uma forma pejorativa, né? Uma balzaca É, de uma forma muito pejorativa, assim Ah, eu acho maravilhoso E é uma bobagem porque Balzac, quando ele escreveu Ele, pelo contrário, ele deu uma sobrevida A mulher com relação ao romance Porque era uma época Hoje ainda não tá bom, mas era bem pior Né? Em que você, com 20 anos, você tava no seu auge E ali você tinha que se arrumar Ali você tinha que casar Ou antes até, né? Ou antes até, com certeza Mas 20 anos já era, assim, pericletante Trinta anos já era tia Tia, tia Tia esquecida, né? Com todo respeito às tias Eu sou uma tia, adoro Mas, assim, quando ele escreveu Foi muito bom por causa disso Porque o romance mostrou ali que Valorizou, né? Valorizou E a mulher, ela tem E hoje, né? Se tivesse vivo Escreveria a mulher de 40, com certeza Com certeza Com certeza A mulher de 40 anos Em que a gente vai descobrindo Que o pico da mulher A gente pode até ter Umas questões hormonais O corpo e tal Mas o do homem também Quando chega com 40 anos Começa um declínio de várias produções De coisas do nosso corpo Mas hoje a gente tem reposições A gente já sabe como Perdurar na qualidade de vida Por muito mais tempo Porque a gente tem mais informação Então a gente vai esticando Esse pico de vida e de romance Para mais adiante Principalmente porque Com 20 anos hoje em dia Espero eu, né? Uma mulher, ela quer Estudar ao máximo Começar no mercado de trabalho Tentar acertar logo O mercado que ela vai Se dar melhor E 30 anos também É onde você vai viajar Você está com mais cabeça Para ser você mesma Para entender Onde você Seus limites, né Paula? E para com 40 anos Você ter toda aquela coroação mesmo E 50, então Aí que o filtro vai indo embora Você pode ser você Hoje a realidade da mulher de 40 É muito diferente Do que era 30, 40 anos atrás A gente pode dizer até que Não sei se seria Esperar demais Mas a vida começa aos 40 Para mim começou E para algumas amigas minhas Eu tenho visto isso também Até aquela pessoa financeira, eu acredito Você está mais estruturada, né? Você está mais resolvido Mais experiente Já passou por várias coisas Antigamente a expectativa de vida Era mais curta, né? Você, se você vivesse Nossa, 70 anos Já parecia ser muito velho Nossa, já estava na hora de Viver muita coisa Também já vai começar A se inscrever no psiquismo Dessas novas Dessas futuras mulheres De uma forma diferente A cultura, né? Faz muito Agora, que a gente precisa Ganhar igual, precisa, né? Ganhar igual Porque não tem sentido Não tem sentido Tem essa coisa Por que a mulher dá conta De muito mais coisas Do que o homem Ao mesmo tempo Porque a alternância de atenção Ela se dá de uma forma mais rápida As ligações neuronais e tal A gente não consegue realmente Dar conta ao mesmo Não é girar o pratinho Ao mesmo tempo É girar um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Mais rápido que o homem Mas isso é física Isso é neurociência Isso eu aprendi na faculdade Mas isso já deveria ser Uma coisa que deveria ser valorizada Porque a gente realmente No trato pessoal No trato com equipe A gente tem um pouquinho mais de jeito Então isso deveria ser valorizado Eu acho que se fosse para ganhar mais O papo ia ser diferente Com certeza A sororidade também está sendo um assunto Mais em voga, né? Meninas Vamos parar com aquela coisa de competição E tal Ah, isso aí foi uma coisa construída, Fernanda Por quê? A competição feminina Foi uma coisa construída? E garantindo o tempo de diversão E o que seja E mantendo os amigos E a gente se destruindo aqui Com bobagens A mulher não se veste para o homem Se veste para outra mulher Começa a ir Ai, meu amor de Deus Isso está para você É, eu já deixei Foi muito tempo Ontem mesmo Uma novela que começou Que eu amei Que eu não assisti a mais novela A menina falou Para o cara Que é candidato a marido Se falou o que dela Ele falou assim Ela estava numa vendinha Trabalhando Não sei se vocês viram Enfim, tá Estava numa vendinha trabalhando Ela vende coisas Uma novela de época É das seis, sete Da sete Ah, já sei qual Deus salve o rei Ah, é Começou agora A Marina Ele falou assim Não, ou trabalha não sei onde Ela disse Não, eu não quero ter patrão Então casa comigo Para ter patrão Qual a diferença? Tipo, para ela não trabalhar mais ali Qual que é a diferença? De eu trabalhar para alguém Ou casar com você Foi sensacional É, realmente Existiram mulheres assim Mas existiram mulheres assim Hoje pode parecer forçação Escrever uma coisa dessa Numa época remota Mas existiram essas mulheres Com certeza Existiram várias mulheres incríveis Só que elas foram Acho que não tantas Vocês acham que a TV versus a internet A TV vai acabar A internet ninguém te vê mesmo Ou na TV que ninguém te vê Porque eu, por exemplo Não assisto quase TV Eu leio as coisas Eu quis assistir essa novela Assisti uma antes que passou também Não assisti os Dez Mandamentos Ah, legal Mas assim, são É, mas algumas coisas Não dá mais para assistir uma novela do início Eu virei fã de novela bíblica Toda dela, né? Comecei a assistir Eu não parei mais de assistir Criança até liga a TV Para ver novelinha de criança Agora adolescente Não dá Mas você sabe isso que a Paula falou agora? Até comecei a ver determinada programação Por causa dela A gente vai A televisão Acho que ela até anteviu Esse movimento De você escolher a sua programação Por conveniência Porque conhece Porque simpatiza Porque tem empatia por alguma coisa O assunto Ou algum ator Enfim, qualquer coisa Então a televisão Ela começou Quando veio o Tivo Quando vieram algumas coisas lá fora O jeito de você ver televisão Porque você pode escolher a sua programação Ver a hora que você quiser Gravar o programa Enfim, fica tudo ali à sua disposição Aquilo, a meu ver Já era uma prévia Do que você ia ter na internet Só que na internet Você hoje Tem a possibilidade De ter muito mais canais Muito mais gente De toda sorte Falando toda sorte de assunto E mais rápido E passar pra frente, né? Mas eu tô vendo a TV E falo Não dá pra passar essa parte? É, exatamente E a internet você consegue Você vai lá E vai no... É, entende? Você passa adiante E fala assim Tá, já entendi isso aqui Vou adiante pra ver se muda Pra ver se fala aquilo que eu tô esperando Então, houve esse... Mas eu não creio que vai haver uma competição justa Você acha que as pessoas vão querer muito ir pra TV? A TV ainda é um... Eu comecei na internet Estou indo pra TV Estou começando na TV É, então Engraçado isso Porque deveria ser o contrário, né? Pra muita gente ver Muito mais gente ver A gente deveria ir Eu não sei hoje Eu não sei o quanto tá De quem é que tem televisão E não tem celular É difícil Eu acho mais fácil você ter celular E não ter televisão Eu também acho Por opção ou não, né? Eu 10 anos... O público hoje em dia Que consome mais Essa questão de imagem É um público mais jovem Não existe E ele acaba buscando mais a internet O que eu vejo E eu comento às vezes isso com ela Eu acho que vai haver uma mudança de linguagem Muito grande na TV A TV vai ter que se adaptar A essa linguagem da virtualidade Então, por exemplo Você já vê algumas emissoras Produzindo séries Porque séries é uma linguagem do jovem É, séries e continuações Então, assim A tendência é caminhar um pouco nesse sentido Você vê o próprio Netflix Esses aplicativos, né? De filme e tal Que funcionam como um grande cardápio, né? Então a TV vai precisar se adequar também A essa linguagem Não acho que vai acabar Mas se ela não se adaptar Aí sim, algumas vão acabar Então ela vai precisar Passar por essa transição E mudar a linguagem Os próprios programas de internet Como você mesmo falou Você migrou da internet para a televisão Já é um movimento nesse sentido Você já está inaugurando esse movimento De estar trazendo uma linguagem nova para a TV Então a tendência é por aí Pode ser que a televisão Assim, eu sou de televisão Então eu amo É onde eu me sinto muito mais à vontade Eu ainda tenho Eu ainda tenho algumas amarras com relação à internet Pela facilidade de poder Porque eu sou de um jeito de falar no veículo Muito mais cuidadoso Em termos de imagem, de luz, do que falar Então a pauta é sempre pré-acordada A gente sabe até onde a gente vai Ou não vai Por um cuidado mesmo com o público A internet não tem essa preocupação Então isso me deixa muito amedrontada até às vezes Se bem que teve esses dias O baque dos atracinadores Como chama na internet? Quando você fala muito palavrão Eles começaram a tirar o... A galera começou a ganhar bem pouco Aí tiveram que parar de falar palavrão Agora eu não sei se mudou É, porque a liberdade de conteúdo Ela não precisa passar Com certeza Pela ofensa Não precisa exagerar Mas você vê que as novelas e séries Quando estão mais tarde Hoje estão falando Outro dia começou uma cena Só acho que a minha filha estava lá dentro De casa E eu estava com a minha mãe assim Passando assim na sala Minha mãe deixa ligado para tentar ver ali E tal As novelas dela As séries E começou a cena com palavrão O cara Nossa Putz, grila Alguma coisa assim Falou, né? Putz E aí a gente Uma olhou para o outro e falou assim É Não dá para estar com ela na sala Quando está ligada a televisão Ou não dá para ligar a televisão Quando ela estiver em casa É Nessa idade dela é uma esponjinha, né? Ela está absorvendo todos os comportamentos Do que ela ouve E ela vai reproduzir isso Vai E ainda sem uma crítica, né? Na minha época Então pelo menos eu assisti a novela Desde que eu nasci Pois é Essa é uma preocupação Eu pelo menos Não sei vocês Não, eu também assistia muito a novela Tinha, não tinha Não sei o que acontecia com os nossos pais Assim, acho que eles não Mas não era tanto, sabia? Não, não era tanto Sex, Fera ferida Não, mas era Não, mas não tinha tão explícito Como tem hoje em dia Tinha um pedacinho Mudava a cena Não, Fera ferida Eu me lembro de uma cena Eu era criança Aí está vendo? Te marcou Te deu uma Então você viu o detalhe Meu Deus, gente Que isso O sushi erótico do Faustão Tinha muita cor Gente, realmente A sushi É, o sushi erótico Olha só É, a gente sobreviveu Tudo isso O sushi erótico Ele não Ele não Continuou Porque o sushi Ficava quente Não dá pra consumir Eu acho que foi uma coisa técnica Ali que não rolou Ficava na pele, né? Ficava quente Então Abafa Os smartphones A gente vivia sem eles, né? Eu, quando fiz mestrado De estar se tratando Com o mestrado Eu fiquei um tempinho Sem Facebook Sem nada Gente, assim Eu comecei a olhar Para os lados Você começa a ver a vida, né? De fato Parece que eu virei alguém Eu me sinto estranha Sabe? Foi muito bom Por que você voltou então? Não sei Mas Porque é difícil Hoje em dia Você viver Se você vive desconectado Você fica meio estrangeiro No lugar onde você está Trabalhar a comunicação É difícil Mas a gente hoje Já ouve em detox digital Né? É necessário Existem aqueles momentos Mais maníacos Mais compulsivos Que você precisa Ver tudo o que está acontecendo Eu faço detox digital Na minha filha direto Quando eu quero castigar É o que eu tiro Eu estou fazendo agora Na minha também Tiro o telefone Tiro o tablet Eu li ontem Eu gostei do nome Detox digital É, eu estou fazendo agora na minha Tirei o iPad Ela está Eu li a gente ontem Uma pesquisa Acho que é rara mesmo Que não é bom Não dá o smartphone para a criança A noite É porque ela vai ficar agita Agitada, ansiosa Vai causar várias coisas nela E no futuro até uma depressão Não sei explicar isso Só li a A tela é excitante A claridade A luminosidade da tela Ela causa uma excitação Então realmente Na hora de dormir A gente mesmo Quando está na hora de dormir Mexendo o telefone Demora mais a dormir Diferente de você ler um livro Às vezes você está lendo um livro E aquilo te ajuda a conciliar o sono Não tem aquela luminosidade É mais difícil de ler livro Até hoje em dia Eu acho É difícil Não Os jovens não estão lendo mais Tanto livro Não, mas se você Eles estão lendo Até a gente Eu acho que é Eu ainda leio Eu gosto de papel Chego de papel Não, eu leio Mas estou lendo da Rita Lee Até Mas é mais difícil Não é Antigamente a gente vivia tão bem Sem isso Como é que faz? Hoje o meu avô para casa Vendo meus pais Eles estão assim Na cama Mas para o idoso Tem muita notícia Aí você tem que também Dar uma olhada Nas notícias Que eles estão vendo Não é por incapacidade não É porque As pessoas acabam sendo Cercadas Só por notícias Só por tragédia Só por umas curiosidades Que fazem a gente Ficar preocupada Tem uns aplicativos Que eles se firmam ali Principalmente no Android Que eles ficam ali Minha mãe não consegue Tirar de jeito nenhum São de notícias Mas só gongação Só coisa ruim Quando a qualidade Do aplicativo é boa A informação é boa Eu tive recentemente Num congresso Que mencionou Uma pesquisa Falando que para o idoso Até era bom Sim Pela questão de estilo Mas é lógico A qualidade boa de notícia Quando é para você conhecer Ler um livro através Mas esse que é o problema De hoje A gente tem muitas possibilidades E o que a gente vai ter que aprender Ao longo das gerações A focar A filtrar Você tem que filtrar Não é porque está tudo disponível Que você vai experimentar tudo Aliás Essa galera que está vivendo agora Com todas essas tecnologias Todas essas revoluções Está sofrendo com isso Eu faço o que? Eu escolho aonde? Eu vou aonde? E isso está se refletindo Nos relacionamentos também Sim Né? Eu não vou firmar aqui O meu compromisso com você Porque eu posso encontrar ela Ali na esquina E de repente Ela vai ser mais legal Eu não firmei nada com você Você não tem direito De ficar chateada Então vamos aí E está assim Tudo líquido Está tudo líquido Está tudo balma Está tudo líquido Paula Depressão hoje em dia Existe cura? Existe um estágio de cura? Como é que funciona Na sua opinião? Então É importante primeiro Você identificar Se você está deprimido Ou se você está apenas Com humor triste Ou se você está de luto Sentir-se triste Em alguns momentos É importante Até para que você Possa ter o contraste Entre o que é ser triste Do que é ser feliz Então assim Ok Fiz essa diferenciação Vou observar Como é que esses sintomas Estão afetando A minha vida Estou deixando de tomar banho De comer Estou ficando em casa Preferindo estar no escuro Dormindo o dia inteiro Me isolei dos meus amigos Não estou indo trabalhar Não tenho mais libido Esse seria Generalisticamente falando A apresentação De um quadro de depressão clássico Embora você vai ter depressões De outras formas Você pode ter uma depressão ansiosa também Mas a clássica Ansiosa, agitada Mas a clássica é mais essa Em que você vai começar A se tornar mais improdutivo Não vai ter mais tanta Participação no social Ou seja Os sintomas começam A trazer prejuízo Agora Tem cura? Tem cura O que é a cura disso? É você mudar O seu estilo de vida Porque não tem trabalho fácil Não tem milagre Nessa história Mas não adianta A pessoa deve se falar Vamos para a praia Não vai querer Mas na verdade O início tem que se forçar Um pouquinho O início tem que se forçar Porque a depressão Dentro do que eu já aprendi Inclusive na faculdade Lá na faculdade Eu ouvi uma coisa Que me disse bastante A depressão é o corpo Dizendo não Eu não quero isso Eu não quero essa relação tóxica Eu não quero De repente Essa função no trabalho Eu não quero morar Nesse lugar Ele me causa Uma tristeza Às vezes o lugar é escuro Para você E você não percebe Por exemplo Às vezes o local é barulhento Para você E você não percebe São algumas coisas Que vão depender De cada pessoa Às vezes você está Vivendo determinado desafio Que você tem um medo Que aquilo te causa Uma Então assim O corpo quando diz não Ele dá uma recuada É aí que você tem que prestar atenção E tentar modificar Se você E nas coisas simples É claro que você vai Se você chega Num grau de depressão Que você precisa De uma psicoterapia ali Mais de uma vez por semana É uma coisa Para tentar elaborar Em momentos de crise É importante você intensificar Tem que intensificar E você precisa de uma medicação Para amortecer um pouco Os impactos físicos Que o corpo sofre Que você está passando Beleza Mas só a medicação Isso é importante falar Assim Para grande público Nem só a medicação Nem só a psicoterapia Tem que ter um conjunto E principalmente Se você quer sair da medicação Que a medicação não é uma coisa Eu vejo pessoas Que poxa Eu tomo remédio Eu tomo remédio Há 20 anos Alguma coisa ali Você precisa mudar Antes de tomar remédio Por 20 anos Antes de você Só entorpecer sintomas Por 20 anos Intensificar a terapia Mudar o tipo de terapia Mudar de casa Mudar de relacionamento Mudar você Mudar o que for Mas é o corpo dizendo não Isso é uma coisa Bem básica Para mim E que eu acho Que as pessoas Poderiam pensar Deixa eu te contar Um caos da Babi Porque eu conheço a Babi Desde os 10 anos de idade Nossa Só para você ter uma noção Que bacana Desde os 10 anos Essa personalidade dela Como é que a gente se conheceu Ela tem personalidade forte Tem E sempre foi Eu sou canceriana E meu ascendente é Ares Ares é que pesa Sempre foi líder Dali do grupo E eu tinha recém me mudado Para um prédio E ela estava nesse prédio Jogando E me chega a ela Na época A gente usava quixute No colégio E ela estava com quixute Que era uma coisa Que ninguém gostava de usar Porque o quixute Era muito bruto Mas ela botou Uma meia vermelha Com quixute Estilosésimo E de shortinho Era um negócio coral Que parecia que estava ligado E na época Não se usava isso Não se usava isso Quixute você usava ele puro Ou de meia branca E ela estava de meia vermelha Quando eu olhei ali Aquela menina de loura E tal De quixute Meia vermelha Já me chamou logo a atenção E eu era aquela coisa Que ela fala Introspectiva Muito séria Inicialmente E aí Ela olhou assim As crianças meio que Estavam me rejeitando Não estavam me dando Vem aqui Você vai brincar com a gente Pode vir Aí o pessoal ficou meio assim Não, não Ela vai Ela vai brincar Qual o seu nome? Foi assim Aí tinha as festas Não, ela vai Ela vai Não, mas é porque a gente vai Não, mas ela vai Inclusão E até hoje eu vou Ela fala Você vai Eu vou Mas eu sempre fui assim Sempre fui assim Babi, o que mais você sente saudade Da época de apresentadora na TV Programa livre Erótica O que você mais sente saudade? Eu acho que não só do dia a dia Que era muito interessante O aprendizado Você passa a funcionar Você passa a se condicionar E funcionar daquele jeito Eu acho que Da coisa de se reunir Criar uma pauta Levantar um assunto interessante Falar Vamos falar sobre isso Vamos passar isso adiante Vamos ver como as pessoas Reagem a isso Tanto nos dois programas Eu acho que em toda Tudo que eu fiz Acho que como apresentadora A maior necessidade é essa É de entender Como eu vou passar uma mensagem Como é que a pessoa vai reagir Se ela vai falar sobre aquilo No trabalho no dia seguinte Se ela vai mudar a vida dela Em algum detalhezinho Por conta do que ela ouviu Então você interferia na pauta também Trabalhava na pauta Lógico, né? Você tem que interferir No sentido de participar E de aprender Trazer coisas suas Perguntar E pra poder passar aquilo Não dá pra você ser Uma mera repetidora De... De verdade No microfone, né? E onde que você se vê hoje na TV? Você se vê em que lugar? Acho que justamente trazendo Esse tipo de coisa De pauta com mais gente Não só... Não precisa ser sozinha Sozinha tem o seu porquê Mas eu gosto de parcerias A parceria que eu tive com o Jairo Foi muito interessante A parceria que eu tive com a produção Do Programa Livre Me fez aprender muito Foi uma coisa pela qual Eu fui lutando aos poucos É... Não sei, acho que... Passou-se muito tempo Em que coisas que eu aprendi Aqui fora da TV Eu gostaria de colocar na vida Você já fez algum piloto E levou pra algum canal? Não Alô? Alô, quem fala? É Ricardo Ricardo, tá falando aonde? Tô falando de São Caetano do Sul Quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos Opa, e aí? Tudo bem com vocês? Que joia Beleza Eu tô vendo vocês aqui Antes de mais nada Eu queria elogiar esse programa Que dentro dessa... Campo de informação Acho que o Brasil É um pouquinho carente de sexual Ainda mais com uma sociedade Que se voltou pra... Pra sexualidade E não pra sexualidade Qual que é a sua pergunta? A minha pergunta? Não De repente, né? Mas o que que acontece? Hoje o jeito de... Vou te falar o que eu sei Pode ser... Eu posso saber até a página 10 Só Hoje o jeito de você levar Um programa numa TV É muito diferente de... Anteriormente você poderia Tentar marcar uma reunião Com uma pessoa que decidisse E falar Oi, eu sou a fulana Eu tenho esse currículo Eu tenho essa intenção Você quer fazer um teste comigo? Vamos fazer um piloto e tal? Você tem alguma programação nesse sentido? E toda TV já tinha um board De criação Pra isso E teria seus patrocinadores Isso antigamente A gente tá falando de, sei lá Quinze anos atrás Hoje é diferente Hoje você tem que chegar Eu tenho que fazer isso por fora E eu não sei fazer isso Tô sendo muito franca Eu não sei fazer Eu tenho que me juntar com pessoas que saibam Hoje você tem que trazer indicativas de patrocínio Você tem que estudar a programação do canal Pra ver o que que... Como se eu fosse um executivo de um canal Você tem que ser todo Você tem que ser o produtor do seu próprio programa Você tem que escrever o programa Você tem que ir falar com as pessoas Pra ver se apostam na sua ideia É o que nós ouvimos Né? É E você tem que saber patentear o programa Porque não adianta chegar com uma ideia num programa Sem ter patenteado antes Então você tem que passar por questões jurídicas ali Que você não entende Você tem que correr atrás pra isso Tem coisas que pra começar a veicular Tem que passar pela Ancine Vai procurar o que que é Ancine pra ver Então, tem tanta coisa Que assim, até você chegar e sentar e fazer Você já teve que trabalhar ali E trabalhar no que não se sabe O que que eu sei fazer Por isso que, assim Como a gente é profissional de transição Da galera da transição, dos 40 anos A gente foi um pouco com isso Assim, é mais difícil Então assim, hoje Se uma equipe chega pra mim Olha, vamos... Vem cá Vem somar aqui com a gente É mais tranquilo É mais fácil De eu saber fazer O programa livre, quando eu cheguei Ele já existia O Erótica, quando eu cheguei Já existia uma referência do que era o Erótica Qual era a referência? O Love Line de Nova York A gente fez ao nosso modo Porque em arte é isso Você pega uma coisa Você não precisa... A não ser que seja Shakespeare Você não precisa... Os clássicos Você não precisa reproduzir exatamente Como estão te mostrando Você dá o seu tempero E aí é que aquilo te destaca Te torna diferente Em arte é isso Diferente do mundo acadêmico Boa noite Tem mais um programa livre Começando direto aqui do SBT Quero saber como é que está essa moçada de hoje É isso aí É... Vamos ver com quem que a gente vai bater Um grande papo essa noite Então assim, hoje O caminho Ele é tão mais complexo Que eu fui também fazer outras coisas da minha vida Eu fui formar uma família Porque não estava... Era uma loucura na televisão conseguir fazer isso Eu não sei como é que as amigas As colegas conseguem Né? Então eu fui buscar uma parceria afetiva para isso O jeito que eu crio a minha filha Que sou eu fazendo tudo Hoje em dia isso não é mais possível Se eu estiver trabalhando direto na televisão Agora é porque minha filha está com seis anos É, agora vai ser mais... Mas quando ela nasceu Então eu tive esse afastamento maior aí Tive esse afastamento maior aí De seis anos na TV Entendeu? Então é... Complicado Eu queria que vocês falassem sobre o projeto de vocês O Psicoleguinhas Explicassem como que é o projeto Convidassem as pessoas para assistir O Psicoleguinhas Eu já posso... Falando aqui por mim Paula vai falar também É a primeira vez que eu me aventuro na internet Claro que... Como é a minha escola Embasada por conteúdos Que eu busco Que são interessantes para mim Que eu... Os que eu entuo Que sejam interessantes Para outras pessoas ouvirem Eu não... Eu não... Diferente de outros youtubers Eu não saí Ligando a câmera E fazendo bem o que eu quisesse Então é um papo de amigas Em que a gente vai estar abordando temas Que não são só do nosso interesse Mas também do interesse Do nosso público Que sempre pede É lógico que assim Eu sendo professora de psicologia e psicóloga Babi estudante de psicologia e artista Os temas acabam tendo um certo atravessamento Mas não se pretende ser um programa psíquico A ideia não é... A ideia não é... Coloque o que aconteceu com você Dê o seu exemplo de vida Porque dali é que vai surgir a interatividade Então quando surge um comentário Uma sugestão A gente vai e comenta no programa seguinte Ah, essa sugestão aqui Foi do fulano de tal Então essa interatividade na internet É que a gente ainda vai engrenar Mas vai depender também de público Do que vai vir por aí A gente vai estar sugerindo, né? Fora a primeira pauta Que foi o selfie As seguintes Todas foram progestões de... Pessoas que viram o primeiro programa Isso é legal Porque eu acho que essa colab Hoje em dia funciona muito bem, né? É, foi muito bacana isso Gente, pra finalizar Vamos lá fazer um rapidinho, tá? Você responde primeiro uma Depois a outra Tanto faz Vamos começar daqui pra cá? Claro, pode ser Ser mulher é... Ah, ser corajosa Ser corajosa Ser corajosa Empoderada Empoderada Adorei O que mais te rir tem alguém, Babi? Uma coisa Não querer aprender alguma coisa Procrastinação Deu tudo, quase Quase isso Uma apresentadora Se você admirar hoje em dia Porque é difícil, né? É, a gente tem a escola da Hebe Maravilhosa Mas hoje Marília Gabriela Mas ela não vai na TV, né? Ah, mas ela é Ela é Marília Gabriela Ela é Beleza Nossa, a primeira que eu lembrei aqui Foi a Ellen DeGeneres Que eu acho ela muito Cômica O jeito dela Foi a primeira que eu lembrei Trabalhamos com a obra Trabalhamos com todos Não, foi a primeira também Não, não que eu não goste das outras Mas me veio a mente Foi a primeira Filhos Ah Um ato de coragem também De amor Desafio prazeroso Você tem menina também? Menina Uma música Pra acabar? Tá doçado um pouquinho o programa? Tem uma música Que eu tô Que eu conheci recentemente Que eu tô gostando muito É de um musical Next to Normal Próximo ao normal, né? Não sei como traduziria isso pra cá Chama I Miss the Mountains Eu sinto falta das montanhas É uma letra que me diz bastante Essa semana eu estou com I feel good Estou Estou nesse ritmozinho Até a gente o do Pô, maravilhoso Levanta, me dá energia I feel good Meninas, muito obrigada Foi maravilhoso Foi uma conversa gostosa Nossa, adorei, adorei Eu torço muito no canal de vocês Eu assisto Vou continuar assistindo Tá, continue Por favor A gente vai pegar umas dicas com você Super bem-vindas Com certeza Feedbacks, trocas Super bem-vindas Quem quiser comentar Gente, crítica que é pra construir É incrível É super bem-vinda Curte, comenta Que a gente lê Quem vir nessa entrevista aqui Comenta que viu Comenta lá no canal Que viu nessa entrevista aqui Por favor Tá, hashtag sempre a escura É É isso aí Então é isso, gente Acabou nosso papo gostoso Agora eles vão ficar com o NoMood Que tá no mood do Baile Charme Madureira A Carol vai levar vocês pra lá Pra vocês conhecerem Essa cultura black Maravilhosa Que não conhece Quem quiser vir pro Rio de Janeiro É um lugar muito bacana Pra vocês conhecerem Tá bom? Semana que vem A gente volta com muito mais Sempre Escura Beijo Valeu Tchau